Vamos lá conversar com a Kelly, direto à redação. Vai lá, Kelly! Olá, Rude! Tudo bem com você? Bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o TVC Agora de hoje. Olha, nós estamos na segunda-feira, começando a semana, e eu trago informações sobre oportunidade profissional, viu? É que a fábrica de celulose Suzano abriu nesta segunda-feira inscrições de processo seletivo para capacitação de jovens pelo programa Formare. O objetivo, Rude, desse programa é capacitar os jovens carentes aqui de Três Lagoas, de famílias carentes da cidade, para a área da educação profissional e também para o mercado de trabalho. Esta será a primeira turma que vai ser formada aqui em Mato Grosso do Sul. Então foram abertas, Rude, 20 vagas para jovens no curso de Operador de Processo de Produção. As pessoas, então, interessadas em participar do programa precisam ter entre 18 e 19 anos completos até o dia 31 de setembro de 2021, ter renda per capita na família de um salário mínimo por pessoa da residência, ter o ensino médio completo, morar aqui em Três Lagoas e também há outros requisitos solicitados pela fábrica. Para participar, então, do programa, os candidatos devem se inscrever pela internet até o dia 9 de agosto. A prova será online e está prevista para ocorrer entre o dia 20 de agosto ou 1 de setembro. Essa data ainda será marcada pela Suzano. O link de inscrições você confere no nosso portal jpnews.com.br. Lá você também tem acesso ao pré-requisito para participar do programa. Todas as informações, tudo aí que a Suzano solicita para que você seja um candidato, consiga essa vaga e tenha aí um aperfeiçoamento profissional em Três Lagoas. Volto com você, Rude. Rude.